Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? E pra série continuar, então ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei aí embaixo, beleza? Bom, então fiquem aí com o vídeo e, mano, deixem o like, demorou, galerinha? Então fiquem aí com o vídeo e é nóis! Ô, ô feinho, ô feio, ô feinho, ô cabeçudinho, acorda! Ai, o que que você quer, velho tarado? Já, já deu a sua hora aí, feão! Ah, já deu a minha hora, você fala que vai me treinar, você me traz no meio do nada e eu não me ensino... Deixa eu dormir! Um juts, eu vou voltar a dormir, tá? Boa noite! Vai o quê? Vou dormir! Não, não, não! Ai, meu Deus do céu, que velho chato! Olha o que você fez na árvore, velho! Você vai dormir? Ai, tá bom, sabe, o tarado! Tá... Sabe o tarado ou não? Sabe o tarado! Pra você... Ahn... Ô, cabeçudinho! O quê? Vou te ensinar agora, pra sua primeira lição! O quê? Olha lá esse bicho que tem dentro de você! Ah, como que eu vou controlar? Tem um selo aqui dentro de mim, mas ele tá quase rompido, né? É? É! É, me transformei várias vezes na cube! Ninguém consegue controlar, nem eu! Eu acho que... É, deve ser o caso dessa sua cara feia aí! Ai, meu Deus do céu, olha o que você fez na árvore! Ai, meu Deus do céu, você estragou a árvore, velho! Ah, blá, 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 blá! É, você não consegue nem cuidar de uma árvore, vai cuidar como de alguém? Pfff! Ai, meu Deus do céu, foi você que fez isso! Ah, mas olha isso, você não consegue nem dar conta de cuidar de uma árvore e apagar o fogo? Como é que você vai dar conta de cuidar de alguém? Ah, tô perdendo meu tempo aí com um cabeçudinho desse! Ai, me ensina logo algum jutsu, vai! Me ensina como... Não, olha, vocês não conseguem nem te cuidar, como é que você vai cuidar de alguém? Não, eu tô perdendo tempo, nem porque eu vim aqui pra tentar te ajudar! Ai, me ensina alguma coisa, eu não vim aqui à toa! Eu tinha missões ninja pra fazer, você sabia disso? Ah, então vai lá e faz, então, porque eu não vou mais ensinar nada, não! Não, olha o que você fez, você não consegue nem cuidar de uma arvorezinha, apagar o fogo de uma árvore, que é só cuidar de alguém, cuidar de uma vila, você não consegue nada! Vai, me ensina logo a cuidar dessa raposa dentro de mim! Não, não ensino mais nada, eu vou até embora aqui, porque já me cansei de filete! Me ensina logo, velho! Sabe o tarado, me ensina a... Já cansei de ter um mocinho que nem você aí, tô cansado! Tô ficando irritado com você? Hã? Eu tô ficando irritado? Me ensina a controlar! Me ensina algum Jutsu, eu não saí da minha vila à toa, pra vir aqui com você! Eu não vou te ensinar nada, ô Cabeçudinho, você não consegue fazer nada! Me ensina logo! Vai, Cabeçudinho! Me ensina... Vai-te embora, sai daqui, senão não consegue cuidar de ninguém não, vai embora! Eu consigo cuidar sim, eu consigo cuidar dos meus amigos, eu vou conseguir salvar o Sasuke! Vai, velho! Não tô vendo como você vai conseguir salvar o Sasuke, tanto que ele tá aqui, né? Você tá cuidando bem dele! Me ensina algum Jutsu logo! Eu não, você não consegue, você não tem capacidade! Me ensina algum Jutsu logo! Eu não vou ensinar Jutsu nenhum! Velho tarado... Ei, você acha que consegue comigo? Ai, eu tô ficando muito irritado com você! Você acha que você consegue comigo? Eu consigo, eu tenho! Você não consegue, você não consegue! Aí, o que tá acontecendo aí? Tá difícil? Tá tudo sob controle aqui! Tá bem, tá tudo sob controle aí, né? Tá tudo sob controle, eu não preciso de você! Eu tenho... Eu tenho o total controle sobre a Kyuubi! Tô vendo! Eu tenho o total controle... Eu tenho o total controle sobre ela! Tem? Tem? Quero ver, então você tem! Eu consigo esse fogo! Não me atinge, velho tarado! Isso não me atinge! Eu sei que não! Não é pra te atingir mesmo! Não me atinge, velho tarado! Ah, já! Sai, Naruto! Sai, Naruto! Você não consegue, Naruto! Tá machucando! Já não viu isso? Já não viu isso? Naruto, você não consegue, Naruto! Não adianta! O que? Não adianta! Não adianta! Naruto, você sempre vai ser o menino que não consegue fazer as coisas! Que não consegue salvar ninguém! Tome! E aí? Para, esses jutos não fazem efeito em mim! Mas não é essa a intenção fazer efeito! Então, já que eu sou inútil... Vamos ver se eu sou inútil mesmo! Naruto! O que foi? Naruto! Eu quero que você lembre de algumas coisas! O que? O que? Quem são seus amigos, Naruto! O que? Quem são seus amigos, Naruto! Vê como eles precisam de você! Eles precisam de você! Eu não... Na verdade... É o Sasuke agora! Você tá perdendo seu tempo ficando assim! Não é assim que você controla o seu chave! Não é, Naruto! Não é assim que você vai conseguir segurar a Kyubi! É calmo, então! Ficando calmo! Acalma, Naruto! Acalma, Naruto! Foi! Tá melhor? Ah! O que que... Tá melhor? Aconteceu aqui! Naruto! O que? Eu quero te mostrar uma coisa! O que? Olha isso! O que que é isso? Sabe o que é isso? O que que... Calma! O que que aconteceu? Me explica antes! Eu não... Eu... Sempre que... Ai, meu Deus do céu! Você sabe o que aconteceu! Não sabe o que aconteceu! Não me fala que eu virei a raposa de novo! Virou! Virou! Quantas caudas dessa vez! Eu não consegui contar! Você tava muito rápido! Naruto! Não! 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 Eu tenho que ir embora! Eu tenho que ir embora! Eu não consigo controlar! Eu vou me isolar do mundo! Eu não posso ficar mais aqui! Naruto! O que foi, velho! Tarado! Olha aqui! Olha a minha mão! Tá vendo isso? Que que é isso? Isso aqui é uma coisa que só eu e o quarto Hokage conseguimos fazer! No caso, hoje em dia, só eu! Isso aqui é pra selar a raposa dentro de você! Mas ela já tá selada! Não! Pra você conseguir controlar ela melhor! Entendeu? Certeza que isso não vai me matar! Se fosse pra matar alguém, teria matado o quarto Hokage! Não você! Ai, meu Deus do céu! Tá, então sela ela! Ai, meu Deus do céu! Vem cá! Só isso? Só isso? Só isso? Você vai conseguir entender quando a Cube for aparecer novamente! Tá, mas ela tava selada! Mas você me falou que ela tava fraca já, o selo! Agora ele tá forte de novo! Tá mais forte do que nunca! Mas como que eu fico quando eu me transformo na Cube? Eu fico muito forte! A parte tá me... Ai, quão forte eu fico! Eu quero saber! Ninguém nunca me fala! Naruto! O quê? Eu quase morri duas vezes na minha vida! Ah! Mas isso daí é fácil você morrer, velho tarado! Não, Naruto! Não é fácil eu morrer! Tá! Uma dessas pessoas... Você vai conhecer logo, logo! Tá! E a outra pessoa... E a outra pessoa... É você agora! Eu! Eu quase te matei agora! Hein, velho! Hein, sábio! Naruto! Hã? Naruto! Deu? Acabou! O quê? Eu vou... Vou esperar um pouco... E eu vou ter que te ensinar uma coisa! Ai, meu Deus do céu! Não vai me falar que eu vou me transformar nessa raposa de novo! Ai, meu Deus do céu! Agora você vai aprender o Rasenga! O que que é o Rasenga? O que que é o Rasenga? Me fala! O ataque mais forte que você vai conseguir ter! Tá! E quem criou ele? Foi você que criou, velho? Não! Foi o quarto Hokage! Poucas pessoas conseguem fazer ele! Eu acho que você vai conseguir também! Ai, meu Deus do céu! Tá! E como que a gente vai fazer isso? Isso a gente vai precisar de muito! tempo, Naruto! Vai, vai! O que que eu tenho que fazer? Vai! É alguma coisa muito legal! Ai, meu Deus do céu! Naruto! O quê? Pega o balãozinho! Tá! Porque eu... Tá vendo o balãozinho? Tá! O que que tem esse balão? Eu quero que você segure ele na mão! E tente estourar ele sem apertar sua mão! Mas como que eu vou estourar ele sem apertar com a minha outra mão? Você vai ter que se concentrar! Você consegue! Eu sei que consegue! Aí você vai fazer... Ai, que que um balão! Naruto! Que que um balão! Ele procura... Olha! Você me procura quando você conseguir estourar o balão, tá bom? Ai, meu Deus do céu! Cuida pra eles não murcharem, senão eles vão estourar sozinhos! Pra aqui! Ai, meu Deus do céu! Sábio tarado! Como que estourar um balãozinho vai ajudar no meu treinamento pra criar esse Razenga? Ai, esse velho... Tá, né? Tô vendo que eu vou ficar aqui muito tempo! Ai, meu Deus do céu! Esse sábio tarado!